Sejam todos bem-vindos. Vamos para mais um Perguntas e Respostas Bíblicas. Vamos testar seus conhecimentos? Vamos então para a primeira pergunta. São fáceis, não são difíceis. Qual foi a oferta de Abel? A. Oferta de frutas e vegetais, oferta de animais e gorduras ou ofertas de ouro, incenso e mirra? Rolando tempo aí. Dê seu palpite. Acertou quem disse oferta de animais e gordura. Alternativa B. Muito fácil, hein gente? Muito fácil. Vamos para mais uma Pergunta. Quem foi o sumo sacerdote que cuidou de Samuel? Elias, Eli ou Arão? Vamos lá, tá fácil. Qual o seu palpite? Esgotou o tempo? Resposta B. Resposta B. Eli foi o sumo sacerdote que cuidou de Samuel. Vamos ler mais a Bíblia, gente. Vamos para a próxima Pergunta. Quantos livros tem a Bíblia? 77, 62 ou 66? Olha o tempo rolando. Vamos lá. Deu o palpite de vocês. Resposta certa. Alternativa C. 66 livros tem a Bíblia Sagrada. Eu erraria essa. Vamos para a próxima Pergunta. Qual o nome da mãe de João Batista? Sara, Maria ou Isabel? Tempo está acabando. Vamos lá. Qual você acha? Acertou quem disse a Alternativa C. Isabel é a mãe de João Batista. Se eu não me engano, teve essa pergunta na outra enquete que nós fizemos. Vamos para a próxima Pergunta. Quem era o pai de Salomão? Saúl, Davi ou Jônatas? Tempo rolando. Vamos lá. Tem certeza? Quem respondeu a B, certa resposta, Davi, era o pai de Salomão. Vamos para a próxima Pergunta. Estão acertando? Espero que sim. Quem escreveu a Epístola de Título? Pedro, Paulo ou Tito? Essa aí acho que é uma pegadinha, hein? Eu chutaria a Alternativa C. Qual que você chuta? Alternativa B. Paulo escreveu a Epístola a Tito. Vamos para a próxima Pergunta que o computador está processando. Qual referência do versículo? No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João 1, verso 1. João 3, verso 10. Ou João 3, verso 16. Resposta certa? João 1, versículo 1. Essa foi fácil, hein, gente? Vamos ver qual é a próxima Pergunta. A história da Torre de Babel se encontra em qual livro bíblico? Apocalipse, Ezequiel ou Gênesis? Vamos, gente. Responde rápido aí. Vamos rápido aí que o tempo não espera. Alternativa C. Está escrito em Gênesis sobre a Torre de Babel, onde foi a confusão das línguas, né? Vamos para a próxima Pergunta. As Perguntas são aleatórias. Quem apareceu no Monte da Transfiguração com Jesus? Abraão e Moisés? Moisés e Elias? Ou Elias e Eliseu? Rapaz, essa aqui está bem mesclada, essa Pergunta. Alternativa A. B é correta. Moisés e Elias, que apareceram no Monte da Transfiguração junto com Jesus. Próxima Pergunta. Qual era a profissão de Pedro antes de seguir Jesus? Publicano, pescador ou pedreiro? Ah, pedreiro não é não. Publicano não. Será que era pescador? Certa resposta. Alternativa B. Pedro era pescador. Até que ele passou a ser pescador de almas. Vamos para a próxima Pergunta. Qual era o nome do irmão mais velho de Jesus? Irmão? Rapaz, eu nem sabia. Berceba. A Bíblia não cita o nome. Ou Jesus era o primogênito? Qual que é o seu palpite? Berceba. Quem é Berceba? Alternativa C. Jesus era o primogênito. Né, gente? Isso é muito fácil. Até porque Maria era virgem, né? Vamos para a próxima Pergunta. Quem foi vendido por seus irmãos como escravo? Davi, José ou Isaú? O tempo não espera, gente. Qual que é a resposta certa? Acertou quem disse? Resposta B. José foi vendido por seus irmãos. Né? Vamos para a próxima Pergunta. Está muito fácil, hein, gente? Estou achando que está fácil essas perguntas. Qual foi o primeiro nome de Paulo? Tarso? Saulo? Ou Saúl? Eu vou deixar vocês chutar essa aí. Resposta correta? Saulo? Alternativa B. Quem chutou a alternativa B? Acertou, hein? Vamos ver a próxima Pergunta que o computador está processando. Que personagem bíblico segurou o anjo? Isaac, Jacó ou Pedro? Hum... Não está difícil, hein, gente? Está bem na tela a resposta aí. Alternativa B. Jacó segurou o anjo. Até que ele falou, se você não me abençoar, não te solta. Próxima Pergunta. Qual personagem bíblico era ruivo? Jesus, Davi ou Daniel? Jesus não é, não. Pelo que a gente vê aí, não é o ruivo, não. Davi ou Daniel? Resposta certa é o Davi. Davi era ruivo. Vamos para a próxima Pergunta. Gente, essa aí eu ia errar. Qual que é a próxima Pergunta? O computador está processando. É sempre aleatório. Qual alimento era restrito no jejum de Daniel? Pão e vinho, vegetais ou legumes? Se vegetais e legumes estivessem juntos, eu chutaria isso aí. Mas eu acho que é a alternativa A. Certa resposta, alternativa A. Pão e vinho era o alimento restrito no jejum de Daniel. Ele só comia vegetais e legumes. Próxima Pergunta. Quem era conhecido na Bíblia como filho da promessa? Jacó, Isaac ou Ismael? Qual que você chutaria? Eu acho que a maioria chutaria Ismael, viu? Vamos lá. Resposta certa. Isaac. Isaac é o filho da promessa. Vamos para a próxima Pergunta que o computador está processando. Qual era o nome da profetisa que estava fazendo a igreja de Tia Tira cair em imoralidade sexual e idolatria? Jezabel, Elite ou Dalília? Essa Dalília aí, pelo amor de Deus, viu? Resposta certa. Jezabel. Gente, essa aí está na cara, né? Jezabel. Próxima Pergunta. Vamos lá, computador. Qual o primeiro livro do Novo Testamento? Lucas, Mateus ou Atos? Se tivesse Gênesis, alguém diria Gênesis, hein? Qual que é, gente? Está fácil, hein? Vamos ver qual é a resposta. Tempo esgotado. Mateus. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Vamos para a próxima Pergunta. Está fácil, gente. Está muito fácil. Qual era o nome da comida que caía do céu? Banquete, iguaria ou maná? E aí, gente? Qual o palpite de vocês? Acertou quem disse? Maná. Alternativa C. Maná era o alimento que caía do céu. Vamos para a próxima Pergunta. Jesus entrou em Jerusalém montado em qual animal? Um cavalo, um jumento ou um camelo? Ótimas respostas, viu? As opções muito boas aí. Qual que você falaria? Acertou quem disse? Alternativa B. Em um jumento, Jesus teve entrada triunfal em Jerusalém. Montado em um jumento. Próxima Pergunta. Qual foi o sinal que Judas combinou com os soldados para entregar Jesus? Um cumprimento, um beijo ou um abraço? Qual é o seu palpite? Acertou quem disse? A alternativa B. Ele deu um beijo da traição em Jesus, combinando com os soldados. Olha que malvado. Vamos para a próxima Pergunta. Está muito fácil, hein? Está muito fácil. Sabe que vai ficar difícil? Qual o nome do monte onde a Arca de Noé repousou? Monte das Oliveiras, Monte Ararate ou Monte Sinai? Eu acho que o povo erraria essa aí, viu? Eu estou entrando bem assim. Com a resposta B. Monte Ararate. É lá que repousou a Arca de Noé. Próxima Pergunta. Vamos ver. Qual era a profissão de Noé? Agricultor, marinheiro ou arquiteto? Se tivesse marceneiro, eu diria marceneiro. Marinheiro, será? Porque ele fez a Arca. Arquiteto. Sabe que é um desses dois? Alternativa A. Noé era agricultor. É até porque se Deus escolhesse o marinheiro para fazer, ele ia dar muito palpite, né? Vamos lá para a próxima Pergunta. Qual foi o fruto que Adão e Eva comeram? Fruto da árvore da sabedoria? Fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Ou fruto da árvore da vida e da morte? Hum, eu chutaria sim. Qual é a resposta certa? Alternativa B. O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos para a próxima Pergunta que o computador está processando. Será que eu consigo ganhar um milhão? Qual foi o castigo de Adão por ter desobedecido a Deus? Ter que viver separado de Eva? Ter que trabalhar em uma terra amaldiçoada? Ou ter que trabalhar cuidando de animais? Resposta B. Ter que trabalhar em uma terra amaldiçoada? Está muito rápido o tempo, gente. Esse tempo devia correr um pouco mais devagar para a gente ler melhor as respostas. Vamos lá. Vamos rapidinho, gente. Acabou? Ah, que pena. Acabaram as perguntas. Deus abençoe a todos que obtiveram rapidinho aqui comigo esses conhecimentos bíblicos. E aguarde novas perguntas que vêm por aí. Se você gostou, deixe um comentário aí. Não esqueça de clicar no like para avaliar nosso vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.